Hoje vou ler o livro Alto de Mofina Mendes e o ator é Gil Vicente. Era uma vez um poeta chamava-se Gil Vicente, que num dia de Natal apresentou uma peça e estava é o rei de Portugal e os nobres à sua frente. Ora, essa peça chamada Alto de Mofina Mendes tem uma história engraçada. E que lá, por se passar muito, muito tempo, continua a se encantar e continua a ser falada. A peça tem muita gente, como um frade, um pai ou pais, pastores, anjos e São José. E ainda tem muito mais, um braço-carrasco e até figuras como a pobreza. Era costume nas peças não pôr a falar só gente. Por isso é que Gil Vicente, que escrevia nessa altura, também impôs Nossa Senhora e a prudência e a fé. Por que a representação foi em manhã de Natal? Fala a peça de pastores, que vem em adoração do nascimento de Deus, ali feito Deus menino. E fala de outros pastores, entre os quais Nossa Mofina, essa que tu aqui vês. Criado de pai ou pais, trabalha como pastora, e de todas as figuras é a que se lembra mais. O ofício de Mofina é apacentar as rezes, que é como quem diz o gado, cuidar dele bem cuidado. Ver se não foge por vezes e trazê-lo bem tratado. Mas o que faz a Mofina em não ligar ao que diz o seu amo pai ou pais? O que ela quer e sonhar? E os cabritinhos, coitados, bem podem ser devorados e esquecido a pastar. Onde deixas a boiada e as vacas, Mofina e Mindes? Assim, pergunta o seu amo. E Mofina, a Mofinada, responde que perdeu tudo, por exemplo. Os cabritinhos eram dentro e gordinhos e a zorra comeu-os todos. Junto aos rios, os carneirinhos foram todos afogar, os porcos emagreceram e as vitelas morreram. Os bois todos se perderam e as vacas deu-lhes o ar. Coitados dos cabritinhos, que eram tenros e gordinhos, como são de comparar com as lendas e aventuras? Muito melhor é sonhar que andar delas a procurar.